O que o leite de caixa falou pro leite me falou pra caixa Obrigada, gente Obrigada, cara E vocês E... Ajuda com mais 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 Importar Obrigada, Edson Por lograr esse desejo Essa coisa aconteceu mixed with Acho que todo mundo já viu isso aqui Obrigada, gente Eu vou ter boné, meu deus, tá em sete já, hum, vocês viram aqui, ai, enfim, ó, tinham mil tijolos e uma, sabe por que as estacionais da Inglaterra não jogam xadéis, porque eles perderam as tuas e aí, meu deus, não, não, não é isso, muito obrigada, Felipe, pela noite da Inglaterra,ábamos eles brincarem ficar, aham quilos, refusgem rica pra frente óbviem, ahamquilos esmai os baileiros, caos que dele merece ser, graças a Deus, Fit rica pra frente, curiosidade, quando vai a Mulher que tem, a Mulher que os como é, claro que tinha a Mulher que o projeto estavaase sozid ânimo bebidas, do Jovem Tentando surfar no micro-ondas. 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 Obrigado.